O quinto princípio que nós temos é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O próprio nome do princípio indica o seu significado. Não pode haver modificação ou alteração do contrato de trabalho que importe em lesão ou prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. São vedadas as alterações contratuais desfavoráveis ao trabalhador, mesmo quando essa inalterabilidade implicar prejuízo à atividade da empresa. Esse princípio é também chamado princípio da imodificabilidade contratual prejudicial. O seu conteúdo encontra-se descrito no artigo 468 da CLT, que exige para que a alteração do contrato seja válida, que haja mútuo consentimento e inexistência de prejuízos decorrentes dessa alteração para o sujeito empregado. Nós aqui destacamos uma observação quanto à restrição à aplicação da cláusula rebus sic standibus da revisão de contratos em razão de fatos supervenientes, que torna em sua execução excessivamente onerosa para uma das partes. Então, ainda que a impossibilidade de alteração do contrato seja onerosa ao empregador, ele terá que preservar o contrato de trabalho sem a possibilidade de modificá-lo ou alterá-lo, implicando essa modificação em prejuízos para o obreiro. O próximo princípio é o princípio da condição mais benéfica, já foi referido anteriormente. É uma das formas mais claras de exteriorização, de manifestação do princípio da proteção, juntamente com o princípio da norma mais favorável. Nesse caso, nós estaremos comparando condições aplicáveis a um mesmo contrato de trabalho, a uma mesma relação jurídica de emprego. E deveremos sempre cuidar da definição pela aplicação da condição que seja mais benéfica ao empregado. Exemplificamos com o previsto na súmula 51 do TST para o Tribunal Superior do Trabalho. Se houver a mudança no regulamento interno da empresa e por essa mudança for suprimida uma vantagem ou benefício, essa supressão só poderá alcançar os empregados admitidos posteriormente. Aqueles empregados que tenham sido contratados sob a égide do regulamento interno empresarial, com a previsão dessa vantagem ou benefício, terão incorporado essa vantagem ou benefício como condição mais benéfica aos seus contratos de trabalho, de modo que essa condição mais benéfica não poderá ser afastada, não poderá deixar de ser aplicada. Na mesma relação de emprego, uma condição de trabalho mais benéfica não pode ser substituída por outra menos vantajosa. Nós temos um resquício de direito adquirido inerente ao conteúdo desse princípio da condição mais benéfica. Temos um sétimo princípio, que é o princípio que busca preservar o valor nominal e real dos salários, o princípio da intangibilidade salarial, controla os descontos salariais que poderão ser efetivados pelo empregador, isso em razão da natureza forfetária do caráter alimentar do salário. O montante e a disponibilidade do salário em benefício do empregado também são elementos defendidos ou protegidos pelo princípio da intangibilidade salarial. E um princípio que é muito caro e especial ao direito do trabalho, que informa o conteúdo do artigo 9º da CLT, o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ao direito do trabalho não interessa o que aparenta ser e sim o que é. A nós, no direito do trabalho, são mais importantes os fatos, a realidade, a execução efetiva do contrato, em detrimento dos documentos, daquilo que tenha sido formalmente ajustado para regular esse mesmo contrato. No direito do trabalho, os fatos valem muito mais do que meros documentos, do que ajustes formalmente arquitetados, celebrados, devendo-se aferir à prática concreta efetivada ao longo da prestação de serviço, independentemente daquela vontade que tenha sido formalmente, documentalmente manifestada. Não se esqueçam do artigo 9º da CLT. Se ele vier inscrito como enunciado de questão da prova, para que nós assinalemos a alternativa correspondente ao princípio que informa o seu conteúdo, o princípio será o princípio da primazia da realidade sobre a forma. E o artigo 9º é aquele que dispõe. Todo ato tendente a desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos mínimos de proteção trabalhista será considerado nulo de pleno direito. O artigo 9º é o princípio, o item 9º, o princípio que nós destacamos agora, é o princípio da continuidade dos vínculos empregatícios. É importante, em relação a esse nono princípio, nós termos por certo que a sua informação define a regra geral de contratação no direito do trabalho, que são os contratos por prazo indeterminado. Se o contrato por prazo determinado é uma exceção passível de ser utilizado apenas naquelas três hipóteses previstas no artigo 443 da CLT, quais sejam o contrato de experiência, serviços transitórios e atividade empresarial transitória, é justamente em razão do princípio da continuidade dos vínculos empregatícios. Os contratos devem ser firmados para durarem indefinidamente no tempo. A sua delimitação temporal, a celebração de contrato a prazo, a termo ou por prazo determinado, consubstanciam exceção. Presume-se que o contrato terá prazo indeterminado e a situação contrária de determinação de prazo precisa ser provada.